Assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí está bom. Amados, todo esse capítulo primeiro de Hebreus, ele trabalha na perspectiva de demonstrar o falar de Deus. Todo o capítulo primeiro, desde o versículo 1 até o versículo 14, porque depois desses primeiros quatro versículos aqui que acabamos de ler, do versículo 5 até o versículo 14, o apóstolo vai argumentar as razões cósmicas acerca da superioridade de Cristo. Então, logo no capítulo primeiro, o apóstolo vai apresentar o falar de Deus de uma maneira geral e de uma maneira específica. E é importante que os irmãos atentem para esse detalhe, porque se nós passarmos despercebidos desse capítulo primeiro, dificilmente nós poderemos entender a carta como um todo. Então, a premissa da qual parte o apóstolo é exatamente o versículo primeiro e logo o início do versículo 2, quando ele diz o seguinte, olha, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, veja que a carta se abre dizendo acerca do falar de Deus. Nós temos aqui o primeiro ponto, a palavra de Deus, que foi dita, foi transmitida, ou que veio pela instrumentalidade, primeiramente, dos profetas, uma referência direta ao Antigo Testamento, e então, pelo Filho, uma referência direta ao Novo Testamento. Então, nós temos aqui o falar de Deus, a palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Então, aqui nós vamos passar um bom tempo ainda nesses primeiros quatro versículos, porque algumas coisas precisam de ser esclarecidas. Coisas que, na maioria das vezes, os cristãos não param para refletir. Eles, e não somente não param para refletir, talvez nem teriam como refletir, por não terem isso vindo ao conhecimento dos cristãos. Então, imagino vocês que, sobretudo a igreja, a igreja na sua história, a igreja romana, depois, agora nos últimos dias, a igreja evangélica, sempre tem trazido a seguinte ideia, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acredito que vocês já devem ter ouvido essa frase muitas e muitas vezes, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí você pega esse livro, na verdade é um conjunto de 66 livros, de Gênesis ao Apocalipse, 39 livros ditos lá do Antigo Testamento e 27 do Novo. Você fala assim, bem, aqui está a palavra de Deus, aqui é Deus falando com o homem. Eu até me recordo, quando eu era criança, nós éramos proibidos de colocar qualquer coisa dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, de oferta, por exemplo, não podia ser colocada dentro da Bíblia. Ou um bilhete, ou qualquer outra coisa. Minha mãe dizia assim, olha, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então, essa ideia, que é uma ideia prevalecente na teologia convencional de que a Bíblia é a palavra de Deus, isso não é corroborado pela própria Escritura. Na verdade, o que se deve entender claramente é que a Bíblia Sagrada e esse termo Bíblia significa, literalmente, um conjunto de livros, é uma biblioteca, nesse caso, a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. E não exatamente é a palavra de Deus. Se nós não partirmos deste pressuposto, nós vamos chegar a um caos e há uma confusão religiosa muito grande. Talvez esse seja um dos principais pontos e um dos principais aspectos porque existe uma confusão generalizada no cristianismo. que é um dos principais pontos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada.